E aí E aí Tamo de volta no No Miriam Uma gameplay acima da média aí Aí galera Nossa, eu fiquei um dia sem jogar e já esqueci os bagulho e tudo Joguito, estamos de volta Acho que dá uma resumida de leves É... do que aconteceu Vamos ver, eu vou tentar, mano Ó, minha memória é muito ruim, vou esquecer de coisas Mas É... Tá, não lembro A gente começou aqui o jogo com uma moça Paranormal, uma médium Que consegue Conversar com o além Né Com os espíritos perturbados e fazer Com que eles descansem Em paz Né, até que certo dia Ela recebeu uma ligação muito doida Um cara falando pra ela vir pra esse lugar Maluco aqui, que tá acontecendo umas paradas Muito doida Ela chegou aqui Descobriu que teve uma menininha que foi abusada Né Daquele jeito lá, que vocês estão pensando mesmo Triste E... Nisso ela descobre que o cara que estava chamando ela também é médium Só que o poder dele é um pouco diferente Meio que ele tem um outro alter ego meio maluco Que pode, na verdade, em vez de ajudar os espíritos, acho que meio que bate nos espíritos Assim, literalmente, tá ligado? Destrói o espíritos Destrói o espírito dos outros E ele descobriu que quem Abusou da menininha Destruiu a alma dessa pessoa Inclusive ele é pai da menininha Que foi abusada E ele destruiu a alma dessa pessoa No caso Que era o Richard E aí Aí o bichão Tipo, é como se fosse um lado ruim Um bichão que estava nesse Nesse Carinha que abusou da menininha Virou um bichão muito cabuloso E aí Depois esse bichão Falou de uma tal de casa vermelha Pra nossa protagonista aqui A gente não sabe direito O que que é Qual a ligação dela com As pessoas daqui E eu acho que é isso Tá faltando coisa pra caralho Mas é Pô, eu tenho Tem um dia que eu não joguei Então eu já esqueci Tentei meu máximo, galera Hoje eu vou até que ter dormido mais cedo Porque usei Forcei muito minha memória agora, velho Então é isso Aí a gente tá tentando descobrir Qual a ligação dela, né Com esse lugar Porque Parece que ela tem uma ligação Com esse lugar Com as pessoas Para Com a que ela interagiu Né O Thomas Que é o cara que ligou pra ela, né Que tem um poder também doido lá A gente não sabe direito O que aconteceu com ele Ou sabe, eu não lembro Ou ele virou lá O bicho papão Vamos para o meu louco aí, gente Só que tem um problema Eu não fio Eu não leio os textos Aí Por isso que eu Tô perdendo alguma coisa Não, não põe ele Eu ainda estou em trabalho Só me diga se ele está ok Ok Diga-me que eu vou voltar Hum Essa Ela se sentiu Subdua Como se alguém Lireu um match Em um gigante Freezer Então O cara que abusou Que é o Richard, né Parece que ele cuidava dessa Da Lily, né Que é a menininha Que é uma Tipo um espiritinho camarada Que estava ajudando a gente aqui Ele cuidava de uma certa forma Ensinar as coisas pra ela Mas ao mesmo tempo, né Por causa Basicamente da entidade Malegna Que ele despertou Dentro dele Por causa de um acontecimento antigo Né Meio que Aí aconteceu isso Aí o Thomas Que é o cara que tem outro poder Não gostou Obviamente, né E aí, mano Só que aí Tipo Que ele tentou punir O Richard Que abusou da Da filha dele Meio que despertou Um poder Malegno aí, né Muito Malegno E é isso Cara Acho que eu vou começar a fazer Resumo de história Dos jogos no YouTube Gente Acho que eu tenho o dom, hein O que vocês acham? Depois dessa Esse resumo, né Esse resumo Maravilhoso O que vocês acham? Porra Eu achei que eu Acho que eu tenho Um talento pra isso, né Não precisa responder não, tá Resgatando a história Um forte do século XIX De grande importância Histórica Será renovado E reaberto Para o público Fico em breve A obra deve começar Cara, é século XIX, né Ah, tá Eu acho Eu sempre fico na dúvida Depois de um dia Que eu errei lá Um bagulhozinho Do Final Fantasy Lá Eu fico meio Cabrinho A obra deve começar No próximo ano Deve ser concluída Em 1983 Caralho Tipo O ano que o Areve Nasceu, velho Faz tempo Eita Preula Por que que eu tô olhando Isso aqui A chance de ter susto É muito grande, né Mano, vocês ainda Tão com essa contagem No chat Pelo amor de Deus Oi, gente Tô ficando preocupado Com vocês, velho Chamar ajuda Niwa Então, nosso objetivo, galera Onde a gente parou É encontrar a tal Da Casa Vermelha Que ela Parece que ela tem Alguma ligação com isso Só que nem ela sabe Trilha Educacional A gente não sabe bem Quem ela é Ou Por que que ela tá aqui De fato Eu acho, né Não sei Se a galera pode até saber Já Mas, ó Eu só peço Quem sabe Fica bem quietinho Fica contando aí Número no No chat aí Que nem doidão Mas não fala não, gente Pelo amor de Deus Agora, quem não sabe Pra quem não sabe mesmo, galera Por favor Aí pode teorizar A vontade aí Mas, por favor Vamos lá, galera Vamos fazer uma comunidade top, mano Se você sabe Não fica Ah Desativados, alerta Ou algo mais Entretamente É que às vezes Tem gente que é safadinha, né Sabe o que vai acontecer E fica Dando uma de De intelectual Que sacou o jogo Tá ligado Mas, na verdade A pessoa já sabe Aí fala Nossa Não falei Ah, resume Ah, se deu resume Deve aparecer em breve Aí Às vezes Tem vezes que demora Um pouquinho Mas Não tá desativado, não Porque uma coisa Que eu queria, mano Sem zoar Era poder ficar Olhando o chat 100%, velho Tá ligado Não 100%, obviamente Porque tem Às vezes Eu tenho que olhar aqui Mas, tipo assim Pegar as teorias Ficar vendo Mas eu tô ligado Aqui no meio Tem gente que sabe O que vai acontecer E solta Como se fosse teoria Tá ligado Aí que é meio triste Mas não tem muito Como fugir disso, né Por isso que eu tenho Que começar a jogar Uns jogos Mais conhecidos Mesmo, velho Assim, pra Ah, mas sempre vai ter Alguém que manja Isso é Nossa, é impossível Jogar um jogo Que ninguém sabe Nada Até E às vezes É foda Que, tipo assim Esse aqui Super lançamento Tá ligado Só que eu não Tive acesso Antecipado a ele Aí no dia Que eu postei O primeiro vídeo Já tinha gente Postando o final Tá ligado Aí Fudeu Aí fudeu Eu não consigo Nem muito antes Tá ligado Mas esse jogo Seria legal Mano Poder realmente Pegar assim Ficar teorizando As coisas com o chat Assim Sem medo De ser feliz Tá ligado Aí falei Eita Ainda soltou A arma de Star Wars Caralho Tomei susto Como pône Nossa Dessa Valeu Teres E olha Que eu sabia Que ia vir Já tinha comentado Aí Incrível Mano Pra quem é Saudosista Dos Resident Evil Antigo Dê Curtir Essa jogada De câmeras Do jogo E tudo mais Esse jogo Meio que mostra Que dá pra fazer Um joguinho Com uma atmosfera Interessante Em terceira pessoa Com câmera fixa Em muitos momentos Só que esse glitch Na imagem Persiste Deu jeito Não teve atualização Pro jogo O alerta Tá lá Em cima Que? Ah o áudio Será? Tinha que abaixar Mais O som do alerta Dos crédito Do dentro Ai carai Que porra Foi essa? Cuidado com o que? Mamaco Aí deu uma trovada Bem na hora Que falou isso Que porra De sincronia É essa Vai se lascar Será que era o Mamaco? O que que é mamaco, velho? Mano, eu tô achando que é alguma coisa do King Kong vs Godzilla, mas... Cara, gente, acho que deu ruim, velho. Deu ruim. É que eu pensei, ah, eu subi aqui, mas será que não tem coisa pro lado? Só que não tinha nada. E agora não tá querendo subir, não. Mano. E agora? Que bosta. O jogo eu acho que não pensou mais nada. Por que o cara vai descer ali, velho? Claramente não tem nada, tá vendo? Nossa, já é dia 31, né? Amanhã, galera, a partir de amanhã, os Okanes voltam pra 5, tá? Já venho avisando isso já ao longo do mês, mas isso é sempre bom reforçar. Então aproveita. Nossa, voltou tudo aqui. Aproveita que hoje é o último dia. Não, pera. Pra vocês é dia 30, né? Bom, vamos perder um dia aí, velho. Hoje é o último mesmo. Meu nível é amanhã. Ah, então já é hoje. Pra mim, eu acho. Não sei. Feliz aniversário, mano. Quantos anos já? 35? Como que gasto o cane? Exclamação loja, oh, hiato. Agora... Estamos meio sem estoque, mas aí já no começo de fevereiro já tem cartãozinho pronto aí. Pra entrar na lojinha. Ou você pode mandar uma mensagem também. Vai ter mais coisa, galera. Eu vou colocar o famigerado susto ainda por o canês. Vou me arrepender? Vou, porque... Mano, tem tipo o Seiji, velho. O Seiji manda susto com dinheiro de verdade. Dinheiro de verdade dá o canê. E o canê vai dar susto. Mano, ele vai ganhar um susto grátis aí, velho. Que merda, velho. Isso vai dar ruim. Mas é a oportunidade de... Vocês aí que são fraquinhos pra dar susto. Tentar, né? Colocar, né? Ai... Mano, eu não sei, mano. Tomara que o Seiji seja muito bonzinho e não... Não fique usando a máquina do... Ah! Ah, mano. Ai, cara. Caralho, velho. Comprou ontem? Ah, então tá bom. Então tá bom. Mano, se você me manda um susto dele, depois fala... Porra, não deu pra comprar o Fórmula 1, velho. Eu ia na tua casa te bater de chinelo, velho. Na moral. Isso parece familiar, de alguma forma. Alá, algo da minha primeira infância, talvez. Algo da minha primeira infância. Ou algo mais, entretanto. Cara, eu tenho que começar a prestar atenção aqui no jogo um pouquinho, mas tô puto, velho. Não, não tô puto porque ele comprou o Fórmula 1, velho. Então tá bom. Mas já baixou, né? Então. Ah, galera. Porque eu tava falando pra ele comprar a Fórmula 1 maior cota, mano. Aí se ele me manda um susto e não compra o Fórmula 1, ia ficar pistolão com ele. Eu quero gente ruim no Fórmula 1 pra eu poder não ficar em último, né, velho. Aí o PH... Eu tenho esperança que ele seja ruim no Fórmula 1, né, velho. Agora se ele for bom, velho. Fudeu, mano. Porra. Caralho, velho. Ah, Rafael, eu sou ruim. Primeira partida que ele jogou com a gente, piloto do dia. Beleza. Tá certo. Se você é ruim, então eu sou o quê, velho? Não precisa responder, não. Mas vamos lá, galera. Concentração no jogo aí. Vamos lá, gente. Ó, sem... Sem cair agora. Quer dizer, sem voltar, né, o negócio aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ai, meu Deus, gente. Ah, não, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não vou conseguir subir, velho. Ah, tá de brincar. Ah, velho, não. Nossa, olha a perna. Ai. Mano, não acredito, velho. Puta que pariu, gente. Oh, my God. Mano, será que... Deja vu. Caiu. Caiu. Mano, será que não vai ter mais jogo? Não vai. É que nem eu falei, cara, no Cyberpunk, mano. Já era algo que tá acontecendo já, desde a era do Playstation 3. Assim, que é a era que começou a ter atualização, mais atualização via internet. Mano, já era, velho. A gente nunca mais vai jogar nenhum jogo sem bug. Tipo, não que já teve. Eu não sei se já teve algum jogo sem bug, mas... Caraca, velho. Tenta só trocar a cena? Como assim? Como fazer isso não, mano? Deixa eu carregar de novo aqui. Oh, meu Deus do céu. Bom, gente. Seguinte, ó. Vim nas interwebs. Se a gente voltar um save. Sem ser nessa parte, né? Voltar lá pra parte, ó. Voltei lá do Thomas. Da família. Não vou falar. Ah, que deu certo, né? Então, vamos ver. Tomara, né, mano? Porque, pô, eu queria... Não sei se a gente termina hoje ou hoje, mas... Eu queria chegar, pelo menos, já... Deixar na boca do Gol, tá ligado? Mas... Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Vamos ver que a gente vai pegar. Nihua. Nihua. Cara, tomara que dê certo, mano. Porque senão, pô, quando desan... Tipo assim, se travar o jogo aqui, e a gente acabar tendo que ir pra outro, aí tem que esperar a correção, aí, mano... Vai saber quando que... Talvez... Então, esse negócio de primeiro... Então, esse negócio de primeiro... Então, esse negócio de primeiro... Que ela esqueceu do que aconteceu no início da infância dela, né? Porque também, sei lá, né? Que deve ter acontecido com os pais dela... Que ela tava morando com o pai adotivo, né? E aí, mano... Aí vai ser foda, velho. Vai ser foda. Tomara que dê certo, galera. Né? Porque senão, ferrou. Mas vai dar certo, mano. Vai dar certo. Aquela primeira vez que eu acabei voltando, acho que eu nem ia ter conseguido, né? Acho que por isso que eu até caí meio fácil lá. Acho que eu não tinha corrido pra frente mesmo, né? Então... Não, é isso. Vamos lá. Vamos que vamos. Vai, agora vai. Vambora? Vambora? Vamos ver, hein? O resto, eu não sei se... Aí, ó. É agora, hein? Hora da verdade. Aê! Funcionou, velho. Nossa, eu não sei o nome do moço lá. Mas... Isso aí do Twitter aí que falou a bagaça aí, mano. Deu certo. É isso aí mesmo, galera. Só voltar um save antes da... Quando ela entrar na floresta. De dar certo. Muito bom, muito bom. Ainda bem, velho. Nossa, que bom, velho. Que bom, velho. Eu não ia pensar nisso, tá ligado? Eu ia falar, nossa, eu tenho que ver toda a cena de novo lá. Quer dizer, se bem que eu acho que podia pular, mas acabei vendo aqui assim. Mas deu certo, deu certo. Não, não dá pra salvar. Não tem como salvar, gente. Todo save é automático. Provavelmente já deu um save agora. Isso eu acho um erro, mano. Todo jogo tinha que ter, né? Pra você salvar manual por causa desses bugs malditos. Você me assustou a minha, pequeno amigo. Olha esse parquinho quando eu comi a chinela. O que você tem lá? Oh, ei! Espera! Pô, me tá chamando ali, galera. Pô, eu confio em cachorrinho. Cachorrinho é sempre top. Igual se fosse gato, eu ia pro direção contrária. Brincando, hein, gente? Calma! Calma! Então, aí eu estava, seguindo meu novo amigo melhor, esperando que ele não fosse tão perdido como eu estava. Eu lembro de pensar que ele poderia me levar para o seu proprietário. De certa forma, eu acho que ele fez. Calma, gente. Eu sei que tem um monte de diamante de gato aí, inclusive o T4, que nunca mais apareceu aí, mas... É mais, né? O doguinho eu acho mais top. Não é porque eu tenho um, não, gente. Nada bem, top. Cachorrinho, pô, 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 pô. Ah, petisquinho? Parece que é uma barraquinha que a gente montava no Red Dead Redemption, com a galera lá. Hmm... Aqui você vai, comece, champ. Que bonitinho o cachorro. Não dá pra fazer carinho nele, mano. Tem aquele Twitter lá, né? Can you patch? Aí tem lá todos os jogos que dá pra você interagir de alguma forma, né? Com algum tipo de animalzinho. Opa, peraí, deixa eu dar um ban aqui rapidão. Pronto. Banir já, gente. Os mods aí tão devagar pra banir, velho. Eles são muito bonzinhos, mano. Nossa, carai, pior que 2021 ainda tem essa do cara vir no chat e escrever colorido que ele deu donate, mano. Carai, velho, nossa. Que tosta, velho. 2021, mano. Pelo amor de Deus, gente. Você pega um cento? Ei! Tem alguém lá? Sim. Desculpa. 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 Tem alguém lá em cima? Desculpa. Why did I let it out? They're all dead Because of me What the hell? And I'm still here I shouldn't be Hey You alright in there? You shouldn't be I can see you And that means It Can see you too Eita Poxa que porra é essa Oh of course What else did you expect Marianne? Caralho mano Tá com a mãozona gigante ali Peraí Aí gente Vamos ver aqui ó Ah tá Não é normal Não é normal Cara Aror Tiffany Did he just stay behind? And what is it boy? Was he your friend? Who was your dad? There is a lot of Ele é um cara que está fazendo. Ele é um cara que está fazendo. O que é isso? Oh, Deus. É isso. É isso. É isso. Não! Fique! Fique aqui. Francis. Francis. Ah, não. Eu gostei. Mas, depois, eu o cresci. Eu gostei. 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 Você gostei. Especial. 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 Não. Deixe-me tentar. F***ing. 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 Forçadinha. Não corre. cara eu vou correr velho não tem muita alternativa aqui não só que mano para com isso velho tá mudando um skin suit cara só vou correr velho espero que tipo assim não tem um buraco aí né nossa eita caralho Nossa eu tô indo lá no outro cara eu vou tô mudando velho Não deixe-me aqui! Você não perdeu? Está morto? Não sobe aqui agora. Tem o trauma desses lugares de subir. Tem para descer ali. Mas ela fuma? Será? Não lembro. Será que eu vi ela fumando e não lembro? Então vai ver ela não fuma tanto. Vai ver ela não fuma... Vai ver ela não fuma... Marca de cigarro bem ruim. Cara, esse cenário está parecendo um Dark Souls, velho. Não parece? Dark Demon, pá. Cara, dá muito para fazer uma DLC do Dark Souls aqui. Mano, mas tem madeira aqui na minha casa. Marianne! O que? Quem está lá? Você promete... Não tem coisas riscos, hein? Isso não é real. Não. Ou não pode ser. Jack? Isso é? Não. Não pode ser. O que? Como que veio parar aqui, velho? Ela está ficando muito doida. E aí, Drac? Tá bom? Acho que a alma dele não foi embora não, gente. Está aí perambulando agora. Aqui é a culpa do Papão. Bom, só sei que está uma loucura, velho. Será que o Jack tem alguma coisa a ver do que aconteceu aqui? São tantas perguntas sem respostas. O que você fez comigo? Ih... Você não é ele. Você não é ele. Você não é ele. Ah, será que é o Papão mexendo com os medos dela assim e tal, para tentar desestabilizar ela? Fingindo que é o Jack? Só pode então, né? Desculpa, não tem. Você deve ter visto, sei lá, o que ela temeria. Onde está me enviando? É. Eu... 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 Eu não deveria estar aqui, Maria. É, acho que... Então né, acho que ela nem ia ficar falando assim com ela né, ele nem ia ficar assim falando com ela né, eu acho né, não sei, a gente não conheceu muito a relação deles, mas parecia ser de boa, olha lá, o bagulho aparecendo do lado aqui ó, oxe, acho que é o genjutsu do papão véi, não é não? Cê viu, cê viu que tem corvo pra caramba aí ó, é um tirra, tirrapapão Caralho, oi? Eu acho que eu fui pego, mas não tenho certeza É, acho que eu fui pego mano, eu não sei se é pra segurar ali ou ficar, ficar pra segurar, mas nada tá acontecendo tá aí Caralho Onde você me enviou? Eu... Eu espero que você passei Eu não deveria estar aqui Maria Eu tenho que olhar isso aqui de novo Ela não corre aqui velho Em mim O que você fez? Mas ela quase toda sorte Você os enviou? Para o duro? Ué, dá pra interagir com esse treco aqui Ah, legal A petoneira salvou nós aqui Ah, dá pra fazer tranquilo aqui agora galera Bom dia Nossa, nem tinha visto que dá pra interagir com esse treco aí Toque em nananã e corte as correntes, então aí Cara, acho que da outra vez era segurar e ficava o treco ali, mas fica apertando, agora foi ficar apertando Boa É, PH É, o toquinho que ela dá aqui, mano Ela vai toda torta pro lado, velho Betoneira salvou nós, mano Top Tem que ficar apertando várias vezes, então É isso Ah, a ambientação do jogo tá bem legal, né, velho Ah, aposta Tá faltando fuzil aqui, velho Aqui interage depois, né Então vamos lá, galera Procurar gasosa Como é Não é possível, velho Já? Porra Tá, mas ainda vai faltar mais coisa Mas aonde que eu ponho o bagulho? Achei que ia ser aqui, mas não é Ah, dá pra olhar pra tampinha aqui, galera De boa Então, a gente vai ter que abrir o portão de qualquer forma, mas já tá funcionando, gente Será que dá pra desligar pra não gastar muita gasolina? Ai ai, vamos lá agora, galera Segunda parte Ih, rapaz, calar a coisa Traumatizada já nesse jogo Cara, esse alicate aqui é a melhor coisa que a gente pegou nesse jogo Ah, tá de bronquation, né, velho Ah, tá de bronquation, né, velho Ah, tá de bronquation Porra 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 O O O Outro É foda se morrer e voltar, ter que passar pra esses boto de novo, né Ai meu Deus Mas não é com o sensor do controle, né, gente? Sensor de movimento. Ah, não! Ele tá ali, velho! Ele tá ali, velho! Ah, velho, velho! Nossa, como eu vi, já era tarde, velho! Mano, eu não vou passar aquela parte de novo, porque quebrou já, né? Quer dizer, salvou, né? Salvou ali? Porra, velho! Ai, ai, esses emojis que eu não sou andou. Ficou engraçado, velho. Eu vou todo daqui, tá vendo? Pule com mim. Nós vamos jogar com o tressão. Eu posso ser o tressão. Eu vou fazer o meu, muito bom. Eu não sei se ele está virado para cá ou não, velho. Será que eu arrisco? Parece que ele não vai sair dali. Ih, caralho. Ah, vou morrer. Foda-se, seu coxa. É isso. Essa é a minha caminho fora. Mas não com essa coisa no meu caminho. Caralho! Não tinha acesso à luz. Ou não foi? Por que? Você enviou ele aqui? Por que? Por que? Posso fazer barulho aqui? De boa mulher. O papo dele é bem estranho mesmo, gente. Não me engano. Não me engano. Não me engano. Pelo menos isso pode vir em handy. Mano, para que que serve isso, velho? Ah, está uma alavanca só. Pensei, eu nunca vi uma ferramenta dessa aqui. Uma alavanca. Grita de pavor e ganha com um cachorro. Não me engano. Não me engano. Não me engano. Não me engano. Eu estou quase em volta no generator. Achando que era para colocar algum tipo de fuzil ali, mas nada a ver. Não me engano. Está como o final fantasy 7 lá, né, galera. Demo lá. Usar trovão nele. Já era, né não? Sim, funciona! Ok, a porta está aberta. Agora vamos sair dessa coisa. Vai dar para se livrar de vez desse puto? Será? Aqui você está! Ok, ainda está lá. Vamos fazer algo sobre isso. Vem para mim! Sei lá o que a gente vai fazer aqui, velho. Calma a sua boca! Sim! Fern, você desculpa de puta! Nossa, isso foi muito tosco. Isso foi muito tosco, velho. Meu Deus! Espero que isso seja terminado. Falta, né? Falta, né? Falta, né? Tipo... É... Que nem tipo quando eu edito o vídeo, galera. Quando eu editava o vídeo. Pô, a ideia da hora tinha. Agora para executar, às vezes era um problema. Ficava meio bosta, né? Eu falo, falta verba, né? Para ter mais gente especializada e mais tempo. De poupar tempo. Um... Um... Vamos desfecho letrizante, né? Nossa, foi muito tosquinho, né? Muito tosco, nossa. Vamos fingir, né? É tipo que nem RPG de mesa, né, galera? Vamos fingir que foi um bagulho muito foda, assim, pra ver. Garante. Ixi. E lá vamos nós. Que esse bicho vai voltar é certeza, velho. A Lily? Você já chama de Lily já, né? Oi, Marianne. Você encontrou o que você estava procurando? Eu esperava que você pudesse me dizer. Sadness? Eu preciso que você se concentrar. Pense-se ao longo do que você pode lembrar. O que você vê? Isso é um jogo? Eu não tenho medo, senhora. Isso é importante. Escute. Eu sei o que o Richard fez. Ele é o que mantém você aqui. Marianne! Tudo bem. Eu enviou ele. Ele vai para sempre. Lily... 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 Isso era seu nome. Você se lembra? Tudo isso aconteceu... seu pai... Você se lembra? Eu... 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 Eu me lembro... A mãe... Ela era tão bonita! Mas... Mas tão triste. Só como... Você. Ih! Não tem papo estranho não. Ok, galera. Começa. Eu... eu... eu sei o que isso é. Desde os meus amigos... Esse... é um lugar estranho, Marianne. Eu não deveria estar aqui. Talvez... você ficaria melhor em algum lugar em outro lugar. Talvez... eu poderia... Não, Marianne. Eu não posso ir. Não ainda. Mas por que... você não tem medo... do monstro? Eu sou. Mas... ele não precisa mais. Ele... ele quer... você... e quando... ele te aprem... quando ele te aprem... ele... ele finalmente pode sair desse lugar. Mas... Nunca vai ser foda. Nunca vai parar de matar. Então, deixe-me enviar você. Para que nós possamos sair ambos. Agora que você lembra quem você é, eu posso... Não, Marianne. Não é só sobre mim. É você. Você tem que lembrar... O sonho. O fogo. A casa azul. Vai ver ela causou incêndio? O que? Espera! O que é a casa azul? Você estava lá, Marianne. Com mim. Você sempre estava com mim. Eu estou muito desculpa. O que é? 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 A Lily morava aqui e o bagulho tá falando estranho. Ah, será que essa é a mãe da Lily? Carai, anjo infernal. Hmm. Hmm. Thomas, você estava aqui. Eita, que lagou tudo o jogo aqui, velho. Eita, que lagou tudo o jogo aqui. Você quer falar? Isso é ideia de você. Não, eles já estão com a nossa. Que filho de uma de uma de uma de uma. Eu não consigo sentir. Tudo bem. Vamos ter certeza. Vamos lá. Já está quase chegando. Um deles? Quem você está indo, Thomas? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eita, olha. Eita. 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 Olha aí, gente. Olha aí, hein. Ai, ai. Eita parece que poderia levantar um pedaço ou dois. O que é não? Está perdendo uma alavanca. Mas. Acho que com essa boneca a gente não consegue abrir a porta ali ainda não, mas. Bom, aqui eu acho que não tinha nada não, né Tá chocado que tá entendendo alguma coisa De um jogo da Bloober Team Então, acho que nesse jogo aqui eles pegaram mais level, mano Na viagem, né Assim, eu espero tá entendendo alguma coisa Aí de repente Esse cara muda tudo aqui Aí ferrou, né Ah, boneca, gente Tinha até esquecido isso aqui já Uma parada aqui, mano Ah Dá pra descer também, aparentemente Mas não vai abrir aqui o portão, né Que tá faltando alguma coisa lá Mas talvez é um negócio que Aquela paradinha de suspender o carro lá Aqui, ó Tava aqui, né Deixa eu ver se Dá pra gente puxar alguma coisa Levantar alguma coisa Trazer alguma coisa Uma coisa a fazer Tem alguma coisa ali, né Ah, quando a falo que não ia durar muito Ela não tava brincando não, hein Caralho Ah, ali, ó Se eu não ia durar muito tempo, né Porra Não, que merda Mas dá pra voltar aqui Tá, já vou ligar E aí já vou trocar de volta Então, né Aí já vou ligar E aí já vou trocar de volta Tá, o bagulho tá ali Será que dá pra gente descer dali, mano Pera, vamos ver Ah, não vi maleta nenhuma, não, Bruno Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, então, galera Ah, já sei, mano Já sei, já sei Pera aí Eu não preciso necessariamente subir aqui, né Com ela Pera aí Vou fazer o seguinte Vou deixar ela já mais perto aqui Eu acho que talvez dê tempo, né Acho que dê tempo da gente... Dar uma relação com ela lá Dá pra ir por aqui, inclusive, ó Quer ver? Pra ser mais rápido É, acho que é isso mesmo, gente Tranquilo, pô Tranquilão, tranquilão Podia já deixar mais perto do negócio ali, né Ih Esqueci de recargar, mas acho que vai dar tempo Quer dizer, já dá carga Ae, easy demais, easy demais Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus Aí cai na nossa cabeça o bagulho e a gente morre É, não Pronto Esse demais, easy demais Agora sim, ó Mamaco aqui, galera Mamaco hidráulico Cadê o Godzilla? Ah, se for mamaco hidráulico Contra o Godzilla O que vocês acham? Quem ganha? Tem que ter sido vermelha, né Mas Esse, foi o lugar As respostas foram Right in front of me Buried among the ashes There's gotta be something left The spirit of this place It never stopped burning Ih, rapaz Temos um problema aqui, gente You think you're tough When you hear them squeal And you smell their bodies burning You'll tell me everything You'll beg me to listen God There were children inside Was she? Was I? Então não foi a Marianne que causou incêndio Sei lá, sem querer Tem mais coisa pra gente recordar aqui, ó God damn, freaks You think you're so special? You burn just like the rest of us Jesus Tem que matar a Marianne e o Thomas? Por causa dos poderes? Não foi assim, né Acho que já Achando que os dois eram irmãozitos Gêmeos Esses poderes estranhos aí, né Alguém tentou matar os dois Pelo jeito Só que agora Não sei o que eu faço Vai ter mais algo Você pisei em chão Ok Let's see who you really are You fuck A lot of tight, huh? You wanna give it a go? Be my guest Nah This one's all yours I'd like to think I'm more of the brains of the operation Yeah, I got an idea Why don't we Or that Yeah, we'll work too, I guess Right What do we have here? Fuck I knew he was trouble Security service That little shit That's no way to talk about a government agent Comrade Xiii Será que era um Agente da KGB, véi? Será que foi mandado aí para investigar os irmãozinhos? That project of mine Oh, yeah What's my speedo size? Funny guy Oh I love this one You like it too, comrade? Fuck you Let's play a game It's called What Makes Thomas Tick? So So The Nazis found you in Warsaw When you were What? Three years old? Oh, they were gonna kill you But they didn't Oh, they saw your Potential And wanted to harness that But then Poof The war's over In comes the Heroic Red army And They locked me up for years Fucking Servages They do Important Scientific Research Find out What it is That makes you Special And what Is that Exactly That's 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 You Enjoy Don't you Hurting people Like Those Scientists What were you 18 I saw the photographs I know How to make a man hurt But I gotta say I was impressed Stick around I'll give you a live demonstration And there you were Free at last But always On the run And look at you You almost made it But you had to use this Power of yours again And on who? On your Best friend Richard You had it coming Yes I know You want a revenge I understand I would do anything For my child too Whatever it takes Leave my children Out of this Shelton Yes How much pain Would you endure To keep them safe? What would you sacrifice For them? Your freedom maybe? Amigo You piece of shit That's what I thought I'll let you go But first I want you to tell me All about these Powers of yours Then earn it Come on Enough of this Sissy shit Hit me I thought you'd never ask Get some rest Thomas The next time you wake up The real pain begins Wake up sleepyhead Time's running out Time's running out Time's running out How much of you two? Here Save yourself No You're sick fuck Let me out of here Let me out They're still in there Thomas Will you show me Now I will Come right Whatever Takes And finally I thought he'd never Give us a chance Parece que estou perdido Nas datas Já Eu ainda tenho a chance De salvar Isso já é 83 né Acho que é quando A casa da Mary Pegou fogo Então Aí eles Ele que salvou ela Então O bicho é bem Pra caral Então Vamos ver O que faz você Tick Né Rapaz Quase uns 40 Anos aqui Aí depois Quando Que ele Esse jogo Aqui Quando a gente está com a Mary É os anos Os anos 80 Então Não Não Sei lá Não Sei lá Nem sei Nem sei Quando que se passa Porque aqui Ele já usou O poder no Richard Mas aí parece que era ao mesmo tempo Que ele usou o poder no Richard Lá Aí passou alguns anos Aí Que ele Chamou a Mary Achei que tinha sido Ao mesmo tempo Tá O jogo é 1998 Mas em 83 Aqui Ele já tinha usado O poder no Richard Né Então Ele já está com uns 40 anos Mais ou menos Aí demorou Pro Sei lá O bicho papão lá Do Richard Perder o controle Então Eu não sei bem Qual o ano Que a Mary Ann está Mas tipo assim Ela tem uns 20 Não Sei lá Quase 20 e poucos anos Então Sei lá Não sei quantos anos Ela tinha 83 ali Se era Uns 3 anos também 2 Então Então Levou um tempo Até o Bicho papão Do Richard Lá Ficou doido E aí Entrar a Mary Ann Tá Em 98 Né Isso aqui Eu acho que é 83 E Então O Richard Era o melhor amigo Deu Então Conhece Desde Da época Da Ali Após Segunda Guerra Mundial O Richard Então Um pouquinho Mais velho Era um pouquinho Mais velho Que Foi durante a Segunda Guerra Lá Que Os nazis Pegaram a Rose Matou lá Que era judia E tal Aí Foi até uns Sei lá Quando aí Quando o Richard Abusou da filha dele Ele usou o poder Aí Esse agente Soviético Aí Que quer estudar o poder Pegou ele Aí tacou fogo Na casa da Mary Ann Que a Mary Ann Não sei Que que é Pode ser Até filha Do Outra filha Do Richard Ou do Thomas Então Mesmo Né Sei lá Mas acho que Daqui a pouco A gente vai saber Tomara que não fique Muito Subentendido Que o jogo Desenhe pra nós Que é Blober Team Mano Cara Que nem no Layers of Fear Lá Tem de porra Ah Esse aqui Ele tá Dentro Do Agente Soviético Né No Caso Aí Vai ver O Passar De De Ter Sofrido Pra Caralho Tal 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 Né Vamos Ver Aqui É Caralho Ó Esse Henry É O Agente Lá Ele Tava Investigando Um Tal De Jacob Roubo Fraude Comércio Legal Tá Então Mary Any Tem Sei lá Quanto Mas Vinte Pouquinho Né Achei Que Ela Tivesse Uns Trinta E Poucos Mas Pelo Jeito Não Na Verdade Sei que ano Eu não sei que ano que ela Foi quando pegou fogo lá mano Quantos anos ela tinha Soubesse isso Eu acho que deve ter falado em algum lugar aí Mas Vou prestar atenção Aparentemente a gente tem que achar alguma coisa aqui Vamos ver a percepção Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry Don't Call me that The agency Was led to believe You've been stealing meat From the working people Of the republic Where would they get that idea I wonder You've been a very Bad boy Let's just get this over with Given your line of work You had ample opportunity To commit your crime It is a crime Against the people Punishable By death Anything to say In your defense I'm sorry Henry Beleza galera Vamos lá E desequiva aí do agente safado né Bora Agora Eu tinha descartado a ideia dele ser pai da Mary Anne Mas agora que é véio Pode ser que ele seja pai dela mesmo Provavelmente A Lily então tinha poderes também Será? Por isso que o papão gosta bastante É pelo jeito das Crianças tem poder né Sei lá Fodeu gente Vamos ver né Acho que lembrar A gente já vai saber tudo Alô Dark Boa noite Depois tem que ver algum documento aí Pra ver se fala Quantos anos a Mary Anne tinha Quando Pegou fogo na casa dela lá Mas ia ser dois Três Máximo cinco né Dado pelo governo da república Popular da Polônia Vale pra mim Famoso VR Ou VC né Agora é saber né Se ali ele tinha algum poder também Isso aí não sei se foi falado em algum lugar A gente vai precisar Dar uma recarga aqui Onde você está, garoto? Ih, caralho Ele não agacha Ele não agacha e não prende a respiração Então Ok Eu sei que você é um Bad boy Bad boy Bad boy Completa aí Chat Dura bastante tempo até né mano Quer dizer Melhor não abusar né A gente está se escondendo no oásio aqui Opa Tinha coisa pra apertar ali Mas Mano Mano é sério Que ele precisa mover o negócio aqui Pra poder passar Cara É só empurrar o negócio Porquinho aí Pelo amor de Deus Não é não Desculpa Passo Passo por baixo Sensacional no mecanismo aí Tipo Sentido nenhum Né cara Ele é judeu né Como come porco Talvez É judeu né Como come porco Aí não pode nem testar Música Ai Puxo Tá ensinando ele a arte da... cortar? Porquito? Quero que você está, pai? Quero? Uma rua com estima com a nobreu e sempre para não andar. Una wollen com estima de levantamento e sempre para não andar. Una ordenMof味. Numa estima de levantamento e eu achei que o surpreito apareceu. Senta, uma mão na estima de levantamento e sempre para não andar. Uma mulher com a nobreu e sempre para não ganhar. bom, isso é bom, veja o quão fácil é quando você faz o que você está contando. Será que o pai do Harry é esse Jacob que o Harry estava investigando ou não tem nada a ver? O policial civil demonstrou sua dedicação à construção de um amanhã digno para a república e rejeitando seus laços com um familiar criminoso. Olha lá, realmente. Sou ousado em investigação do infame escândalo da carne. Levou a uma série de prisões, excluindo o Jacob e o Weak, pai do Harry. Também o pai dele não era dos mais amáveis ali pelo jeito. Entregou o pai. Tem uma outra paradinha ali em cima da mesa, mas eu não consigo chegar ali. Deixa eu tentar por aqui. Aqui vai de boa. Mas agora não está aparecendo mais para pegar ali, velho. Vai. Bom, deixa quieto. Aff, intestão. Mas deu para entender, deu para entender, né? Deu para entender. Ai, ai. Foda, né, gente? Tem uma parada ali, ó. Ué. Parece que está dentro da gaveta aqui, mas não dá para acessar. É verdade, tem que clicar na mesa para aparecer o bagulho, né? Aí a carteirinha dele lá... Freicho... tei... Ah... Ehehe... Arrancha... Arrancha... Peguei, cara! Aguei, cara! Pegueiとか... Peguei, cara! Toma! Aguei... Sorry... No lava... Peguei... Tô usando uma perspectiva aqui pra ver, não tem nada não. Tá, e aí? Ah, vai passar essa TV aqui de novo. Tem mais alguma coisa além disso aqui? Você quer que eu me sinta desculpa por você, Henry? Vamos ver como isso funciona. Lá vai o Thomas, né mano, espancar mais uma alma aí, aí né, virar bicho. Ah, agora sim. Agora sim, gente. Ops. Vilk, é isso? Henry Vilk? O que é isso? Straight to the point. Não tem medo, não desculpa. Se você quiser eu morto, eu já seria morto. Então, o que você quer? Eu quero te oferecer um trabalho. Eu estou ouvindo. Eu estou fazendo isso há muito tempo. Eu comecei a conhecer as pessoas. Ver o que faz eles... Tick. Ver o que eles... Potência. Eu soube. O que eu preciso. O que eu faço para você... O que eu faço para você... O que eu faço para você... É um jeito que você gosta. Ele tem que. Se não for, eu te abençoo. Bem-vindo à família. Tchau, tchau. Ah, o que eu peguei na galera. Nossa, meu Deus. Nossa, achei, pô, pegou o volantinho, top, tá ligado. Baixou o Fórmula 1? Vai poder jogar hoje? Quer dizer, hoje vai ser meio difícil, eu não sei que horas vai terminar esse jogo. Essa parte vermelha aqui com o cenário que tá me lembrando, tá me gerando o control, velho. Minha voz tá baixa em relação ao jogo? Então, né mano, eu tinha... Mas o som do jogo tá alto, assim, tipo... Pô, minha voz que tá muito baixa. Baixar mais um pouquinho. Estranho que é, tipo, eu não mudei nada, tá ligado. Eu não sei ali, mexer no mic agora vai ser foda. Deixa eu pegar o microfone mais perto que talvez... Eu não quero mexer no mic agora não, gente. Se não... Tá melhorzinha agora, galera? Ou menos pior? Você nunca ouviu de Neva? Ih, rapaz... Ah, aqui ó, tá falando do... Do caso do... Do caso do... Richard, né? Eu acho que o indivíduo foi encontrado com vida, mas em estado vegetativo. Eu queria tratar de uma ação intencional. Mas os exames não mostram sinais de trauma cerebral. Pode haver uma conexão com o caso do... O caso... Gêmeos. Vamos consultar aqui... Kino... Tá, já que a Mary Ann não é... Eu acho que não é a irmã... Do Thomas, então era a irmã gêmea da Lily. Só que aí... Meio que elas se separaram... Depois do incêndio. Descrição acima de tudo... Recomendo aos familiares com anotação de incêndio soviético. Que obtemos durante... Nananã... Você tem acesso a entrada... Nananã... Nananã... Ok. Vamo embora. Então, mano... Tudo tá levando a crer que... Elas se separaram... Talvez sejam irmãs mesmo. Só que se separaram depois do incêndio, né? Assim, a gente continua demonstrando grandes poderes sobrenaturais. Ele alega que... Outra, né? Fala com ele, mostrando visões. Ok. Vamo embora. Vamo embora. Resume aí pra nós. Ah, mano... Fica demais já, né? Ó. Poxa, ativou o Google da... Aqui, velho. Aí eu fiz um resuminho, ó. Assim que a gente voltou no jogo lá. Mas... Resuminho é que... Tamo aí. Não sei pra onde... Fala. Vou começar agora o resumo de novo, tá aí? Fala. Fala. A sessão de hoje foi interrompida por um acidente na câmara de testes. Ao administrar substâncias receitadas e o cientista-chefe Dr. Nananã teve contato com a derme do paciente. Foi hospitalizado imediatamente. Mesmo sem demonstrar sinais de trauma físico, ele entrou em estado vegetativo, no qual não se recuperou. Eita, ó. No caso, o Thomas, né? Que tava fazendo tudo isso aqui, né? Ah, o resumo era pro testão? Ah, não. Então, resumi, resumi, eu acho. Caralho, ele anda tudo cortando aí. Faz que... Hum... Bom, eu acho que é do Thomas, né, que eles tão falando aqui, né? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você tem que olhar meu passo. Será que o Thomas foi um experimento nazis depois pelos soviéticos? Cara, tudo tá levando a crer que sim, né? Porque ele tinha três anos e, pelo jeito, é tudo na base dos três anos ali, né? Sei lá. E aí acabou a guerra. Aí deve ter sobrado alguma coisa Os soviéticos depois continuaram, né? Sei lá Some daqui, meu Acho que eu fiquei meio perdido aqui agora Opa Bom banho aí, Felipe Sem banheta, hein? Banho normal Aí água, energia Ou gás, né? Por causa do meio ambiente, velho Eita Caralho, ele manteve a postura ali, caraca Incrível É, foi sangue seco ali mesmo, hein? Cara, eu tô achando essa parte um pouco extensa demais, velho Não tô achando também, nada acontece, feijoada pra uma coisinha ou outra ali, tá? Acho que estão enchendo linguiça no joguinho, eu só acho Tem jeito, né, mano? Todo jogo, assim, meio terror Tem a parte De encher linguiçinha, né, velho? Nada acontece, feijoada, pá Não é não? Mas vamos lá, vamos, vamos seguindo aí Mamãe, papai, ouve Quem será que escreveu isso aqui, quem desenhou isso aqui? Ah, será que era o filho do Henry? Não sei se isso é uma boa ideia, eu tenho trabalho na minha mente Eu entendi E de novo, talvez eu deveria Você acha que eu deveria? O que você deseja, né? Nossa, tinha um jogo que a gente fez exatamente isso, né, cara? Foi o... Caraca, velho Um jogo que a gente tava caminhando, assim, pra... Na parte final, descobrindo as coisas do jogo Caminhando numa... Pará, tinha uns buracos do lado, assim, também Simon, onde você está, garoto? Qual que era, velho? Um jogo bem da hora, até, mano Só que... Acho que era com a mulher, né, protagonista Cara, não foi no Layers, não, né? Não, não sei Papai? Porra, nossa, queria muito lembrar agora Oi, aí, champ Você não vai embora de novo? Papai tem que ir para o trabalho Olha, uma vez que eu voltar, eu posso ir pesquisando Agora, você gostaria disso, não é, não é? Ah, teve o Coldplay também, é verdade Mas, não sei se é bem ele não Eu sei, mas, às vezes, o pai precisa de trabalhar É bom para todos nós Você entende? Não é, não é? Será que eu tô pensando no Coldplay? Eu... Sim, pai Simon Filho do Henry Ele que desenhou, então Trocou de bem, mesmo? Aham Não se preocupe, filho Isso tudo vai acabar em breve Olha que esse lado maligno do Thomas aí Tá nem aí mesmo, né, velho Tipo de... Só quer punir só e acabou, né? Não, acho que teve um jogo de terror Que teve uma parada assim, velho Ah, só que era indie, mano Chegamos no Henry, galera Isso é isso Você conseguiu, você está apenas no tempo Isso é verdade, filho Just come to me Eu vou colocar um fim para isso Eu vou deixar você livre Não, ele não deixe nos deixar O monstro, é... Não se preocupe com o monstro, filho Eu vou lidar com isso Eu vou colocar isso Eu vou colocar isso para o bom Não, não se preocupe com você Primeiro O que você disse? Chegou! O que diabos é você? O que exatamente? O que você esperava encontrar aqui? Uma consciência culpada? A vulnerável criança Behind o monstro? There is no child There is only There is only Your tracks won't work on me, Altman Não, não, não! Não, 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 não!